Meu amor, eu sou muito grato a Deus Give your all to me, I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose, I'm winning Cause I give you all You're my end and my beginning Cause all of me loves all of you Love your curves and all your right Hope you're perfect, imperfections Give your all to me, I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose, I'm winning Cause I give you all And you give me all of you First, I have to thank God And second, I have to thank God O casamento, ele nos tira da solidão Não é bom que o homem esteja só Leonardo, quando nós recebemos uma esposa, uma mulher Quem acha uma mulher, uma esposa Acha uma coisa boa, desavível E a mulher, ela tem um valor mais do que a joia Mais do que qualquer outra coisa O bem mais valioso é uma mulher E hoje você está recebendo uma esposa Está recebendo uma joia Meus parabéns E hoje você está recebendo uma esposa Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E a tua vontade nesse dia, nesta hora, é a união de Leonardo e Susana. E nós aqui nos alegramos juntamente com eles, com seus familiares, com seus amigos e todos aqueles que presenciam este momento divino. Obrigado pelas condições, obrigado Senhor até pelas adversidades que aconteceram, porque em tudo o teu nome é exaltado e glorificamos o teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém. 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 Amém.